A discussão começou por causa de uma desconfiança e os dois caíram no murro. A festa acontecia, todos estavam se divertindo, mas depois de uma desconfiança, os dois homens se estranharam e começaram a trocar murros. Depois que o senhor bateu no rosto do jovem, este mesmo jovem pegou um pedaço de madeira e começou a agredir um senhor, que não sabia que existia um mandado de prisão em aberto para ele. A polícia foi chamada, os dois foram encaminhados ao SISC e a vítima agora virou suspeito. Nós estávamos bebendo ali todo mundo, o cara queria brigar comigo ali, eu tive que partir para cima dele. Mas o que foi que aconteceu? Como foi? O cara estava falando de um negócio de ele e meu ex-patrão, falando de um negócio de foi na casa dele, aí ele não estava lá e só estava a mulher dele. Aí ele pegou e ficou brabo, esse cara que... Imaginou que poderia ter... Imaginou coisa, aí pegou e falou para ele que foi na casa dele e ele não estava, só estava a mulher dele. Aí ele queria brigar com o cara, eu fui falar, não, pô, de boa, entendeu? Aí ele pegou e partiu para cima de mim e foi na hora que eu fiquei de boa. O cara veio querer dar um tapa na minha cara, ninguém bate na minha cara assim não, velho, de boa, entendeu? Ele deu um tapa na sua cara e depois? Aí eu peguei ele, deu uns ripados nele lá e ficou de boa. Aí os homens chegam lá e levam eu, mas estou de boa aí. E quando a polícia chegou, parece que tem uma faca com você, mas estava cortando limão? É, não, aquela faca lá, nós estávamos cortando carne lá, limão e tal, nós comemos lá, tudinho de boa. Aí quer dizer que o cara deu um tapa na sua cara? Ele veio para dar um tapa na minha cara, eu peguei e defendi dele, aí eu briguei com ele lá, bati nele lá. E você ajudou a polícia a prender, porque ele tinha o mandado de prisão. Então, ele tinha o mandado de prisão em aberto, o cara aí, mas de boa, não ajudei ninguém não, de boa. Foi só a briga de babia? Só a briga mesmo, hein. Mas se tivesse ficado de boa, não tinha acontecido nada? Não, se tivesse ficado de boa na dele lá, não queria vir brigar com os outros, não tinha acontecido, sei não, agora fazer o que, né, velho? Tem que ficar aí agora, só lamento para ele. Quando nós fomos acionados via 190, numa situação de briga ali próximo ao posto Rondon, em frente ao posto Rondon, num bar. Aí chegamos no local, se tratava de uma briga entre duas pessoas e Pedro e Elton, que envolveram em briga. E a gente fez a detenção do Elton, juntamente com a vítima, e conduziu ao CIS para confeccionar o BO. E chegando aqui no CIS, que fora feita a checagem dos dois envolvidos, tanto vítima como suspeito. E na situação de checagem, o Eliseu, que seria situação de vítima da lesão corporal da briga lá, se encontra com um mandato de prisão não cumprido, uma situação devendo para a justiça. Quer dizer, eles falaram porque chegaram em vias de fato, até porque parece que o rapaz que bateu tinha até uma faca também. Tinha uma faca, ele tipo, ele estava com uma faca, mas ele agrediu o outro com um pedaço de balaúça, desfriu na cabeça da vítima, do Eliseu, né. Então, além de apanhar, quase morrer também, o homem vai ficar detido aqui? Então, a situação dele é até mais complicada do que o Elton. Então, o Elton, posteriormente, vai ser ouvido e, posteriormente, vai ser liberado. A situação dele vai ter que aguardar a decisão da justiça para ver que situação tomar. E aí, o Elton.